Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite Itadeu, Adalberto, boa noite a você de casa. Falamos direto da redação e vamos com informações da polícia. Vamos começar por um furto em estabelecimento em si, uma creche, gente. A creche do bairro Bela Vista, que em Matão, foi visitada por algum vagabundo, algum ladrão, né? Com certeza. O cara não tem consciência nenhuma. Além de levar vários materiais da creche, vários objetos, estourou a porta do banheiro, que coisa. A polícia não tem pistas em relação a esse furto. Furto em estabelecimento comercial na 28 de agosto. Quando chegaram para trabalhar, a fiação que liga o posse de energia até a empresa, cortada, e levaram os fios embora. Está acontecendo muito também aqui em Matão, viu? Muito, muito, muito. Um homem foi abordado no fórum local contra ele o mandado de prisão. Ele foi recolhido à cadeia. Pensão de alimentos, né? É, o furto de veículo. Um veículo estacionado em um local de loteamento aqui em Matão foi furtado. O veículo marca Pageiro, Pageiro, de cor preta, ano 2004. Placas do município aqui de Matão, DKZ7H11. Qualquer informação, ligue para a polícia. Nós vamos mostrar imagens agora de um atropelamento. Nosso colega de trabalho, o diretor comercial da Saudades e TVM, Fernanda Alonso, estava indo embora para Araraquara, pela Clito Bastir, quando se deparou com uma mulher caída no acostamento. Outras pessoas pararam ali no local. Põe as imagens aí do momento em que eles chegaram lá, né, que o Fernanda Alonso chegou e a mulher caída. Essa mulher foi atropelada. Moradora de Matão, tem 36 anos de idade. O cara que atropelou, ou quem atropelou, não sei se foi homem, se foi mulher, foi moto, foi carro. Ó, deu linha na pipa. Não prestou socorro. Deixou ali a mulher como se tivesse passado em cima de um saquinho de papel, uma sacolinha plástica que você encontra em rodovias a toda hora. Não prestou socorro. O Alonso sinalizou o local com a camionete da Saudades e TVM, como vocês observam na imagem. Outras pessoas também pararam. Entraram em contato com o SAMU, Polícia Militar. Agora nós temos também imagens do atendimento do SAMU. O pessoal do SAMU atendeu. Ali é muito cuidado, porque essa pista aí é muito estreita, não tem acostamento. E alguns motoristas passam na mesma velocidade. Pode ver 225 viaturas do SAMU ou da Polícia Militar, Polícia Civil. Viatura que seja. Passa em alta velocidade. Ou pega o celularzinho, tira a atenção do que você está dirigindo, pega o celularzinho para fazer um vídeo. É isso que acontece bastante. Mas a mulher passa bem, viu? Ela foi conduzida ao Hospital Carlos Fernando Malzoni, mas passa bem. Vamos para a região agora. Vamos para Santa Ernestina. O Militar de Santa Ernestina está dando duro danado lá. Duas ocorrências aqui, olha. A traficante é presa em Santa Ernestina. E homem comandado de prisão também é preso, porque estava com droga também. Além do mandado, estava com droga. Vamos às ocorrências, começando pela primeira aqui. Em patrulhamento, a polícia avistou já um conhecido pela polícia por tráfico. Ele tentou se desvecilhar da polícia, fugir da polícia. Olha a foto do cidadão aí. Ele foi preso em flagrante. Com ele, a polícia encontrou 14 microtubos de cocaína, pendorf de cocaína, dinheiro em espécie. Foi preso e recolhido à cadeia. Não para por aí, não. Em Santa Ernestina, mais uma ocorrência chamou a atenção. Em patrulhamento, a polícia avistou o Felipe, 21 anos de idade, contra ele, um mandado de prisão. Quando ele viu a polícia, ele saiu que nem um doido. Começou a pular muro de casa, muro do telhado, descer, parecia um gato fugindo de cachorro. Parecia um gato, sabe? Com a primeira arma que ele encontra, ele sobe. O cara fez isso. Mas os policiais lá são bem preparados, sob o comando do Bento, nosso amigo aí. Ele foi detido. Contra ele, o mandado de prisão, mas ele tinha também, o que você vai ver na foto, põe a foto da droga aí. Tem de tudo um pouco. Dez microtubos de cocaína. Com cocaína. Nove porções de crack. Uma máquina de cartão, 20 reais e 20 centavos em espécie aí. Ele também foi recolhido à cadeia, depois passado por exame de corpo de delito. Tá aí, então, duas ocorrências lá de Santa Ernestina. Mais uma vez, grande abraço à polícia militar lá de Santa Ernestina, né, ao Bento e todo o pessoal que trabalha lá. Legal? São essas as informações de hoje. Amanhã eu tô de volta. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.